O Velho da Horta, de Gil Vicente, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Personagens Um velho, uma moça, um parvo, criado do velho, mulher, do velho, Branca Gil, alcoviteira, uma mocinha, um alcaide, beleguins. Esta seguinte farsa é o seu argumento que um homem honrado e muito rico, já velho, tinha uma horta, e, andando o amanhã por ela espairecendo, sendo seu hortelão fora, veio uma moça de muito bom parecer buscar hortaliça, e o velho em tanta maneira se enamorou dela que, por via de uma alcoviteira, gastou toda a sua fazenda. A alcoviteira foi açoitada, e a moça casou honradamente. Entra logo o velho rezando pela horta. Foi representada, ao muito sereníssimo rei de Emanuel, o primeiro desse nome. Era do Senhor de 1512, velho, paternoster criador, que eis em Nicoelis, poderoso, santificetur, Senhor, nome em tu um vencedor, nos céus e terra piedoso. Advinia-te a tua graça, regnum tuum sem mais guerra, voluntas tua se faça, se cutinco ela te enterra. Pane nostrum, que comemos, cotidianum teu é, escusá-lo não podemos, ainda que o não mereceremos, tu dá nobis odia. Dimite nobis, Senhor, debita nossos errores, se cuti etnos, por teu amor, dimite-os qualquer error, aos nossos devedores. Etne é nós, Deus, te pedimos, em ducas, por nenhum modo, em tentationem caímos, porque fracos nos sentimos, formados de triste ludo. Sede libera nossa fraqueza, nos amá-lo nesta vida, amem, por tua grandeza, e nos livre tua alteza, da tristeza sem medida. Entra a moça na horta, e diz o velho Senhora, pensa-vos Deus. Moça, Deus vos mantenha, Senhor. Velho, onde se criou tal flor? Eu diria que nos céus. Moça, mas no chão. Velho, pois damas se acharão, que não são vosso sapato. Moça, pai, como isso é tão vão, e como as lisonjas são, de barato. Velho, que buscais vos cá, donzela, Senhora, meu coração? Moça, vim ao vosso hortelão, por cheiros para a panela. Velho, e a isso, vim de vós, meu paraíso, minha Senhora, e não a ele? Moça, vistes vós. Segundo isso, nenhum velho não tem siso, natural. Velho, o meus olhinhos garridos, minha rosa, meu arminho. Moça, onde é vosso ratinho? Não tem os cheiros colhidos. Velho, tão depressa, vim de vós, minha condessa, meu amor, meu coração. Moça, Jesus, Jesus, que coisa é essa? E que prática tão avessa, da razão? Falai, falai doutra maneira. Mandai-me dar a hortaliça. Velho, grão-fogo de amor me atiça, ou minha alma verdadeira. Moça, e essa tosse? Amores de sobreposse, serão os da vossa idade, o tempo vos tirou a posse. Velho, mais amo que esse moço fosse com a metade. Moça, e qual será a desastrada, que atende vosso amor? Velho, ou minha alma e minha dor, quem vos tivesse furtada? Moça, que prazer! Quem vos isso ouvir dizer, cuidará que estáis-vos vivo, ou que estáis para viver? Velho, vivo não no quero ser, mas cativo. Moça, vossa alma não é lembrada, que vos despede esta vida. Velho, vos sois minha despedida, minha morte antecipada. Moça, que galante, que rosa, que diamante, que preciosa perla fina. Velho, o fortuna triunfante. Quem meteu um velho amante, com menina? O maior risco da vida, e mais perigoso é amar, que morrer é acabar, e amor não tem saída. E pois penado, ainda que seja amado, vive qualquer amador, que fará o desamado, e sendo desesperado, de favor. Moça, ora, dá-lhe lá favores. Velhice, como te enganas. Velho, essas palavras ufanas, acendem mais os amores. Moça, bom homem, estáis às escuras. Não vos vedes como estáis. Velho, vos me cegais com tristuras, mas vejo as desaventuras, que me dais. Moça, não vedes que sóis já morto, e andais contra a natura. Velho, o flor da mor formosura. Quem vos trouxe a este meu orto? Admi. Porque, assim como vos vi, cegou minha alma, e a vida está tão fora de si, que, partindo-vos daqui, é partida. Moça, já perto sóis de morrer. Donde nasce esta sândice, que, quanto mais na velhice, há mais os velhos viver, e mais querida, quando estáis mais de partida, é a vida que deixais. Velho, tanto sóis mais homicida, que, quando amo mais a vida, matirais. Porque a minha hora da agora, vai vinte anos dos passados, pois os moços namorados, a mocidade os escora. Mas um velho, em idade de conselho, de menina namorado, o minha alma e meu espelho. Moça, o miolo de coelho, mal assado. Velho, quanto for mais avisado, quem de amor vive penando, terá menos ciso amando, porque é mais namorado. Em conclusão, que amor não quer razão, nem contrato, nem cautela, nem preito, nem condição, mas penar de coração, sem quirela. Moça, onde há desses namorados? Desensada é a terra deles. Olho mal se meteu neles. Namorados de cruzados, isso se... Velho, senhora, eis meu aqui, que não sei se não amar. O meu rosto de alfemir. Quem ora má eu vos vim neste pomar. Moça, que velho tão sem sossego. Velho, que garride se me vistes. Moça, mas dizei, que me sentistes, remelado, meio cego. Velho, mas de todo, por muito namorado modo, me tendes, minha senhora, já cego de todo em todo. Moça, bem está, quando tal lodo, se namora. Velho, quanto mais estáis avessa, mais certo vos quero bem. Moça, o vosso hortelão não vem? Quero me ir, que estou com pressa. Velho, que fermosa. Toda minha horta é vossa. Moça, não quero tanta franqueza. Velho, não pra me ser despiedosa, porque, quanto mais graciosa, sóis crueza. Corta aí tudo sem partido, senhora, se sóis servida. Seja a horta destruída, pois seu dono é destruído. Moça, mana minha, achastes-vos a daninha. Porque eu não posso esperar, colherei alguma coisinha, somente por irazinha, e não tardar. Velho, colhei, rosa, dessas rosas. Minhas flores, colhei flores. Quisera que esses amores, foram perlas preciosas, e de rubis, o caminho por onde is, e a horta de ouro tal, com lavores muito sutis, pois que Deus fazer-vos quis, angelical. Ditou-se ao jardim, que está em vosso poder. Podeis, senhora, fazer, dele o que fazeis de mim. Moça, que folgura, que pomar e que verdura, que fonte tão esmerada. Velho, na água olhai vossa figura, veréis minha sepultura, ser chegada. Canta a moça, moça, qual és lanina, que cogila as flores, sinutiene amores. Cogila nina, la rosa florida, é o hortelânico, prendas lhe pedia, sinutienes amores. Assim cantando, colheu a moça da horta o que vinha buscar e, acabado, diz moça, eis aqui o que colhi, vejo o que vos hei de dar. Velho, que me há vez vos de pagar, pois que me levais a mim. Oh, coitado, que amor me tem entregado, e em vosso poder me fino, porque sou de vos tratado, como o pássaro em mão dado, de um menino. Moça, senhor, com vossa mercê. Velho, porque não ficar sem a vossa, queria de vos uma rosa. Moça, uma rosa. Para quê? Velho, porque são, colhidas de vossa mão, deixar-me eis alguma vida, não isenta de paixão, mas será consolação, na partida. Moça, isso é por me deter. Ora tomai, e, acabar. Tomou-lhe o velho a mão, moça, Jesus. E quereis brincar? Que galante e que prazer. Velho, já me deixais. Eu não vos esqueço mais, e nem fico só comigo. Ô martírios infernais. Não sei por que me matais, nem o que digo. Vem um parvo, criado do velho, e diz parvo, dono, dizia minha dona, que fazeis vos cá até a noite? Velho, vai-te. Queres que tá soite? Oh! Dô de uma introjona sem saber. Parvo, diz que fosseis vos comer, e não demoreis aqui. Velho, não quero comer, nem beber. Parvo, pois que haver cá de fazer? Velho, vai-te daí. Parvo, dono, veio lá meu tio, estava minha dona, então ela, metendo-o no minha panela, o fogo logo subiu. Velho, ó senhora, como sei que estáis agora, sem saber minha saudade. Oh! Senhora matadora, meu coração vos adora, de vontade. Parvo, raivou tanto. Resmungou. O pesar hora da vida. Está a panela cozida, minha dona não jantou. Não quereis? Velho, não o hei de comer desta vez, nem quero comer bocado. Parvo, e se vós, dono, morreis? Então depois não falareis, senão finado. Então na terra nego jazer, então, finar do ono, estendido. Velho, antes não fora eu nascido, ou acabasse de viver. Parvo, assim, por Deus. Então tanta pulga em vós, tanta bichoca nos olhos, ali, coes finados, sós, e comer-vosão a vós, os piolhos. Comer-vosão as cigarras, e os sapos. Morrei. Morrei. Velho, Deus me faz já a mercê, de me soltar as amarras. Vai saltando. Aqui te fico esperando, traz a viola, e veremos. Parvo, a corpo de São Fernando. Estão os outros jantando, e cantaremos. Velho, quem fosse do teu teor, por não se sentir esta praga de fogo, que não se apaga, nem abranda a tanta dor, e de morrer. Parvo, minha dona quer comer, vim de, era má, dono, quebrada. Olhai, eu fui lhe dizer, dessa rosa e do tanger, e está raivada. Velho, vai tu, filho Joane, e dize que logo vou, que não há tempo que cá estou. Parvo, ireis-vos para o Samuane. Pelo céu sagrado, que meu dono está danado. Viu ele o demo no ramo. Se ele fosse namorado, logo eu vou buscar outro amo. Vem a mulher do velho e diz mulher, ui, que sina desastrada. Fernanda é amês, que é isto? Velho, o pesar do anticristo. O velho é destemperada. Vistes ora? Mulher, esta dama, onde mora? Ui, a mara dos meus dias. Vim de jantar em má hora, que vos metedes agora, em musiquias. Velho, pelo corpo de São Roque, vai para o demo agulosa. Mulher, quem vos pôs aí essa rosa? Má forca que vos enforque. Velho, não maçar. Fareis bem de vos tornar, porque estou tão sem sentido, não cureis de me falar, que não se pode evitar, ser perdido. Mulher, agora com ervas novas, vos tornastes garanhão. Velho, não sei que é, nem que não, que hei de vir a fazer trovas. Mulher, que peçonha. Há vem maior vergonha, a cabo de sessenta anos, que som desvos carantonha. Velho, amores de quem me sonha, tantos danos. Mulher, já vos estáis em idade, de mudar-des os costumes. Velho, pois que me pedis ciúmes, eu vou-los farei de verdade. Mulher, olhai a peça. Velho, que o demo em nada me impeça, se não morrer de namorado. Mulher, está a cair da tripeça, e tem rosa na cabeça, e embeçado. Velho, deixar-me ser namorado, porque eu sou muito em extremo. Mulher, mas vos tomem do demo, se vos já não tem tomado. Velho, dona torta, acertar por esta porta, velha mal-aventurada. Saia, infeliz, desta horta. Mulher, ui, meu Deus, que serei morta, ou espancada. Velho, estas velhas são pecados, Santa Maria, val com a praga. Quanto mais homens afaga, tanto mais são indiabradas. Canta, velho, vou ouvido no zã, vou ouvido, vou ouvido no zã, por uma vecina mala, meu amor, tolhiel lhe fala, vou ouvido no zã, entra a branca gil, alcoviteira, e diz alcoviteira, mantenha Deus vossa mercê. Velho, olá, venhais em boa hora. Ah, Santa Maria, senhora, como logo Deus provê. Alcoviteira, certo, ufadas, mas venho por misturadas, e muito depressa ainda. Velho, misturadas preparadas, que hão de fazer bem guisadas vossa vinda. Justamente nestes dias, em tempo contra a razão, veio amor, sem intenção, e fez de mim outro macias tão penado, que de muito namorado, creio que culpares, porque tomei tal cuidado, e do velho destampado, zombares. Alcoviteira, mas, antes, senhor agora, na velhice anda o amor, o de idade de amador, de ventura se namora, e na corte, nenhum mancebo de sorte, não o ama como sonha. Tudo vai em zombaria. Nunca morrem desta morte, nenhum dia. E fogo hora de ver, vossa mercê namorado, que o homem bem criado, até morte o há de ser, por direito. Não por modo contrafeito, mas firme, sem ir atrás, que a todo homem perfeito, mandou Deus no seu preceito, amarás. velho, isso é o que sempre brado, branca gil, e não me val, que não daria um real, por homem desnamorado. Porém, amiga, se nesta minha fadiga, vos não sois medianeira, não sei que maneira siga, nem que faça, nem que diga, nem que queira. Alcoviteira, ando agora tão ditosa, louvores à Virgem Maria, que logro mais do que queria pela minha vida e vossa. De antemão, faço uma esconjuração, com dente de negra morta, ante que entre pela porta, que exorta, qualquer duro coração. Diz Edmi, quem é ela? Velho, vive junto com a Sé. Alcoviteira, já, 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 bem sei quem é. É bonita como estrela, uma rosinha de abril, uma frescura de maio, tão maionosa, tão sutil. Velho, acudime Branca Gil, que desmaio. Esmorece o velho e a Alcoviteira, começa a ladainha Alcoviteira, o precioso Santo Aureliano, mártir bem-aventurado, tu que foste marteirado, neste mundo cento e um ano. Ó São Garcia, Muniz, tu que hoje em dia fazes milagres dobrados, dá-lhe esforço e alegria, pois que és da companhia, dos penados. O apóstolo São João Fogaça, tu que sabes a verdade, pela tua piedade, que tanto mal não se faça. Ó Senhor, Tristão da Cunha, confessor, o mártir Simão de Souza, pelo vosso santo amor, livra aí o velho pecador, de tal coisa. Ó Santo Martim Afonso, de Melo, tão namorado, dá remédio a este coitado, e eu te direi um responso com devoção. Eu prometo uma oração, todo dia, em quatro meses, porque lhe desforça, então, meu Senhor São Dom João, de Menezes. O mártir santo amador, Gonçalo da Silva, vós, que só és o melhor de nós, porfioso em amador, tão despachado, chamai o martirizado, Dom Jorge de essa aconselho. Dois casados num cuidado, socorrei a este coitado, deste velho. Arcanjo São Comendador, morde aves, mu inflamado, que, antes que fosseis nado, foste santo no amor. E não fique, o precioso Dom Henrique, outro morde Santiago, socorrei-lhe muito a pique, antes que o demo repique, com tal pago. Glorioso São Dom Martino, apóstolo e evangelista, passai o fato em revista, porque leva mal o caminho, e dá-lhe espírito. Ó Santo Barão de Alvito, será fim do Deus cupido, consolai o velho aflito, porque, ainda que contrito, vai perdido. Todos santos marteirados, socorrei ao marteirado, que morre de namorado, pois morreis de namorados. Para o livrar, as virgens quero chamar, que lhe queiram socorrer, ajudar e consolar, que está já para acabar, de morrer. Ó Santa Dona Maria, Henriques tão preciosa, que irás lhe ser piedosa, por vossa santa alegria, e vossa vista, que todo mundo conquista, esforce seu coração, porque a sua dor resista, por vossa graça e benquista, condição. Ó Santa Dona Joana, de Mendonça, tão fermosa, preciosa e muito ilustrosa, muito querida e muito fana, dá-lhe vida, com outra santa escolhida, que tenho em voluntas meia, seja de vos socorrida, como de Deus foi ouvida, a Canânia. Ó Santa Dona Joana, Manuel, pois que podes, e sabeis, e mereceis, ser angélica e humana, socorrei. E vós, Senhora, por mercê, ó Santa Dona Maria, de Calataúde, porque, vossa perfeição lhe dê, alegria. Santa Dona Catarina, de Figueiró, a Real, por vossa graça especial, que os mais altos inclina. E ajudará, Santa Dona Beatriz de Sá, dá-lhe, Senhora, conforto, porque está seu corpo já, quase morto. Santa Dona Beatriz, da Silva, que só és aquela, mais estrela que donzela, como todo mundo diz. E vós, sentida, Santa Dona Margarida, de Sousa, lhe socorrei, se lhe puder desdar vida, porque está já de partida, sem porquê. Santa Dona Violante, de Lima, de grande estima, mui subida, muito acima, de estimar nenhum galante. Peço-vos eu, e a Dona Isabel da Breu, que ajais dele piedade, cociso que Deus vos deu, que não morra de sandeu, em tal idade. Ó Santa Dona Maria, de Ataíde, fresca rosa, nascida em hora de tosa, quando Júpiter se ria. E, se ajudar, Santa Dona Ana, sem par, de essa, bem-aventurada, podei-lo ressuscitar, que sua vida vejo estar, desesperada. Santas Virgens, conservadas, em mui santo e limpo estado, socorrei ao namorado, que vos vejais namoradas. Velho, ó, coitado, é triste e desatinado. Ainda torno a viver? Cuidei que já era livrado. Alcoviteira, que esforço de namorado, e que prazer. Que má hora foi aquela? Velho, que remédio me dais vós? Alcoviteira, vivereis, prazendo a Deus, e casar-vos-ei com ela. Velho, é vento isso. Alcoviteira, assim veja o paraíso. Que isso não é tão extremo. Não cure desvos de riso, que eu farei tão de improviso como o demo. E também de outra maneira, se eu me quiser trabalhar. Velho, ide-lhe, logo, falar, e fazei com que me queira, que pereço, e dizei-lhe que lhe peço, se lembre que tal fiquei, estimado em pouco preço, e, se tanto mal mereço, não no sei. E, se tenho esta vontade, não deve-las a gastar, antes deve de folgar, ver-nos morto nesta idade. E, se reclama, que sendo tão linda dama, por ser velho me aborrece, diz ele, é um mal quem desama, porque minha alma que a ama, não envelhece. Alcoviteira, sus, nome de Jesus Cristo. Olhai-me pela cestinha. Velho, tornai logo, fada minha, que eu pagarei bem isto. Vai-se alcoviteira, e fica o velho tangendo e cantando a cantiga seguinte velho, pois tengo razão, senhora, razão es que me la oiga. Venha alcoviteira, e diz o velho velho, venhais em boa hora, amiga. Alcoviteira, já ela fica de bom jeito, mas, para isto andar direito, é razão que vou-lo diga, eu já, senhor meu, não posso, sem gastar desbem do vosso, vencer o amor satal. Velho, eu lhe peitarei em grosso. Alcoviteira, aí está o feito nosso, e não em a ele. Perca-se toda a fazenda, por salvar-des vossa vida. Velho, seja ela disso servida, que escusada é mais contenda. Alcoviteira, Deus vos ajude, e vos dê mais saúde, que é sem aves de fazer, que viola nem elaúde, nem quantos amores pude, não quer ver. Falou-me lá no umbrial, de seda e uns trocados. Velho, eis aqui trinta cruzados, que lhe façam mui real. Enquanto Alcoviteira vai, velho torna a prosseguir o seu cantar, e tangeri, acabado, torna ele e diz, Alcoviteira, está tão saudosa de vós, que se perde a coitadinha. A mistéria uma vasquinha, e três onças de retroz. Velho, tomai. Alcoviteira, a benção de vosso pai. Bom namorado é o tal, pois gastais, descansai. Namorados de ai, pai, são papa sal. Ui, tal fora, se me fora. Sabeis-vos que me esquecia? Uma dela me vendia, um broche de uma senhora, com rubi, para o colo, de marfe, lavrado de mil lavores, por cem cruzados. Velho, eis aí. Isto, maora, isto se, são amores. Vai-se, o velho torna a prosseguir a sua música e, acabada, torna Alcoviteira e diz, Alcoviteira, dei, maora, uma totada. Trago as sapatas rompidas, destas vindas, destas idas, e enfim não ganho nada. Velho, eis aqui, dez cruzados para ti. Alcoviteira, começo com boa estreia. Vem um alcaide com quatro beleguins, e diz alcaide, dona, levanta-e-vos daí. Alcoviteira, que quereis vos asse? Alcaide, a cadeia. Velho, senhores, homens de bem, escutem vossas senhorias. Alcaide, deixai essas cortesias. Alcoviteira, não oem medo de ninguém, vistes ora. Alcaide, levanta-e-vos daí, senhora, dai ao demo esse rezar. Quem vos fez tão rezadora? Alcoviteira, deixar-me ora, na má hora, a que acabar. Alcaide, vinde da parte de El-Rei. Alcoviteira, muita vida seja a sua. Não me leveis pela rua, deixar-me vós, que eu mirei. Beleguins, sus. Andar. Alcoviteira, onde me quereis levar, ou quem me manda prender? Nunca há vedes de acabar, de me prender e soltar. Não há poder. Alcaide, nada se pode fazer. Alcoviteira, está já carocha viada. Três vezes fui já açoitada, e, enfim, e de viver. Levam na presa e fica o velho dizendo, velho, oh, que má hora. Ah, Santa Maria, senhora, já não posso livrar bem. Cada passo sempre ora. Oh, triste quem se namora, de ninguém. Vem uma mocinha a horta e diz, mocinha, vedes aqui o dinheiro? Manda-me cá minha tia, que, assim como no outro dia, lhe mandeis a couve e o cheiro. Está pasmado. Velho, mas estou desatinado. Mocinha, estás doente, ou que há vez? Velho, pai, não sei. Desconsolado, que nasci desventurado. Mocinha, não chores. Mais mal fadada vai aquela. Velho, quem? Mocinha, branca agiu. Velho, como? Mocinha, com cem açoites no lombo, uma carocha por capela. E termão, leva tão bom coração, como se fosse em folia. Oh, que grandes que lhes dão. E o triste do pregão, porque dizia, por muito grande alcoviteira, e para sempre degredada, vai tão desavergonhada, como ia a feiticeira. E, quando estava, uma moça que casava, na rua para ir casar, e a coitada que chegava, a folia começava, de cantar, ou a moça tão fermosa, que vivia ali a ser, velho, oh coitado, a minha. mocinha, agora, maior e vossa. Vossa é a treva. Mas ela noiva leva. Vai tão lida, tão contente, uns cabelos como Eva, ousadas que não ser, a treva, toda a gente. O noivo, moço tão polido, não tirava os olhos dela, e ela dele. Oh, que estrela. é ele um par bem escolhido. Velho, oh roubado, da vaidade enganado, da vida e da fazenda. O velho, se zoeleado. Quem te meteu desastrado, em tal contenda? Se os jovenes amores, os mais têm fins desastrados, que farão as cãs lançadas, no conto dos amadores? Que sentias, triste velho, em fim dos dias? Se a ti mesmo contemplaras, souberas que não vias, e acertaras. Quero me ir buscar a morte, pois que tanto mal busquei. Quatro filhas que criei, eu as pus em pobre sorte. Vou morrer. Elas hão de padecer, porque não lhes deixo nada, da quanta riqueza ia ver. Fui sem razão de expender, mal gastada.